Olá, eu me chamo Wander Clay, vou mais se conhecer como Lourencantor. Eu me chamo Gilberto Teclas e formamos o grupo Lourencantor Gilberto Teclas. Nessa pandemia a gente foi muito afetado por conta desse coronavírus, nossa renda apertou, ficamos um pouco endividados e graças a Deus surgiu esse auxílio aí que a Prefeitura conseguiu, juntamente com a Secretaria de Cultura. E eu desde já quero agradecer pelo apoio artista em geral do município de Serrita. E vamos agradecer muito, vamos deixar as nossas dívidas, tanto musical como familiar, em dias, um pouco em dias, vai ajudar bastante. Desde já quero agradecer ao Prefeito Aleio da Secretaria Municipal, em nome de Romulo Carlos, Secretário de Cultura. e ficaremos à disposição da Secretaria para qualquer evento.